Futuro amoroso revelado urgente! Enquanto você tá concentrando aí, mentalize coisas boas, né? Que venham coisas boas aí pra você, tá legal? Então vamos lá. Olha, tudo indica que você tem aí alguns conflitos que podem acontecer aí com uma pessoa que você, de repente, tá encerrando um ciclo aí, mas existe a possibilidade aí de vocês conseguirem resolver essa situação de outra forma, né? Sem ter que necessariamente terminar esse ciclo, sem que vocês tenham que terminar de vez. É um momento que vocês podem rever algumas situações pra fortalecer ainda mais o vínculo de vocês, tá bom? Então se esse vídeo fez sentido pra você, deixa seu like. Gratidão e namastê!